Fala galera! Beleza? Aqui é tudo bem-vindos a mais um vídeo! Dessa vez aqui galera, estou trazendo pra vocês mais um... Mais um vídeo de Egg Wars. Sim galera, estou aqui no Egg Wars, um minigame que muita gente gosta. Vou abaixar um pouquinho o volume que está muito alto. E a gente vai jogar um Egg Wars aqui, é um minigame pra quem não sabe. Vamos lá. Galera, pra quem não sabe, esse minigame tem que ir pra ilha... É igual a esse... Peraí, calma aí, calma aí. Um aqui, doze. Deixa eu ver qual eu vou... Tem doze aqui também. Vou nesse. Pra quem não sabe galera, você tem sua ilha tranquilão. Sua ilha lá, de boa. Aí tem outras ilhas das outras, cara. Aí você tem que ir lá e nessas ilhas tem um ovo, que é o do dragão. Aí a gente tem que proteger, senão... Os caras podem quebrar e aí eles partem pra cima. E esse cara tá bugado ou o quê? Beleza, deixa eu ver aqui. Nossa, não, mano. Eu fiz isso de novo, velho. Sempre esqueço, eu saí do minigame. Vai, corre, 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 corre. Aqui, boa. Cheguei a tempo. É esse daqui... É esse daqui mesmo. Calma aí. Deixa eu ver, eu vou escolher esse daqui. Escolhi o time azul. Deixa eu ver se eu consigo escolher um time aqui. Não, não deu. Aí, consegui. Consegui escolher o time aqui, de boa. Desculpe a minha voz. Que eu acabei de acordar. E, galera, eu não tô postando vídeo porque eu tô arrumando horários pra mim que tá postando, beleza? Então, continue aí no canal, que eu só tô tentando arrumar horários e arrumar os dias que eu vou gravar, beleza? Então, fiquem ligados. Qualquer coisa, eu mando uma coisa aí nova, beleza? Se inscrevam no canal também, galera, que não tá chegando aos 35 inscritos. Sim, galera, estamos chegando aos 35 inscritos. Bora chegar à meta dos 35, beleza? Esse cara tá bugado e eu vou passar o parco... Não, não passei. Mas, galera, quando ainda vai demorar um pouquinho... Então, galera, quando eu começar, eu volto. Volto. Beleza, galera, já estamos aqui e tem 4 no time. Não, 5? Boa. Tem muita gente no time. E aqui tem um gelador... Gerador, sai fora. Eu quero esse gelador para mim. Peguei o ferro, boa. Nossa, eu pego com ferro e fico impressionado. Ó! Aí, pego esses ferros aqui. Usar de quanto pra poder? 20 irons. Engote de iron, boa. Só um pouquinho? Beleza, pode pegar. Já vou fazendo a ponte logo pro meio. Peraí, vamos fazer a ponte já daqui. Peraí. Para de bugar, Jogo. Nossa, já? Caraca. Caraca, meu irmão. Eita. Eita, eita, eita. Eles não têm nada, então... Bora lá, já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só tô aqui. Boa, 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 boa. Vai, vai, bate, 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 vai, vai. Derrubei, 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 derrubei. Derrubei, derrubei. Nem vem, nem vem, nem vem. Derrubei, boa. Boa, já eliminamos uma, beleza, nossa, essa aqui foi da hora, galera, conseguimos ir já, rapidão, eu vou ficar aqui pra proteger, nossa, só ficou com dois corações, ah, você já, boa, ele arrumou aqui para mim, obrigado, 20 lingotes de ouro, Qual foi? Nossa, agora eu gelei, juro, gelei agora, vou comprar, vou fazer isso, ué, não vai, ué, deixar assim, ficou bonito, mas boa, galera, boa, galera, boa, Vou pegar isso aqui, são quantos? 20 iron, vou pegar só mais um, acelerar o processo, e agora falta, é, são gold, pode pegar, amigo, vamos lá, Peraí, galera, deixa eu arrumar um negócio aqui, não, ficou muito ruim, peraí, ah, a cara tá pegando, deixa ele pegar as coisinhas ali, Opa, 10 gold eu tenho, beleza, vou acelerar mais o processo O IP desse servidor vai estar na descrição, eu jogo na 1.8, galera, vai estar na descrição do vídeo, se você quiser ir jogar, só jogar E eu tô no Minecraft pirata, vou pegar já uma espadinha aqui, repulsão, espero que tenha, nossa, caro, opa, eita, Ficar atento aqui, meu amigo, muito obrigado, ah, não me deu nada, sou chato, cadê nosso time? Nosso time? Nosso time é o... Pink, green, red, não sei qual é, vamos já pegar aqui um peitoral, uma carça, não dá mais pra eu pegar, beleza, susto, é o vermelho, nosso time Precisa de 20 gold Boa, deixa ele lá, talvez pode ficar demorado e eu posso fazer a parte 2, galera, beleza? Igual da outra vez que eu fiz Vou pegar aqui, espero que seja isso mesmo que eu peguei, ai não, já tá não Boa, vou pegar uma picareta também Comida primeiro Recuperar a vida Galera, tem um novo canal que é do meu colega da sala, o nome do canal dele é Criscarte Vou deixar na descrição do vídeo, o primeiro vídeo do canal dele, ele criou ontem, se não me engano, acho que foi ontem mesmo Então vai lá que tá bem legal, qualidade boa, não é igual a meia, mas... É isso Vou pegar esses ferrinhos aqui Ele falou que vai postar vários vídeos diferentes Então, tá legal Preciso de... uma picareta De ferro Boa, tamo indo bem, tamo indo bem, já ganhamos de um time Vamos tentar ir pro meio Ó, aqui já tem coisa aqui Diamante, opa Esse time aqui é bom, hein Ótimo Vamos lá pro meio Tentar Pelo menos Vamos lá pro meio já Vamos rápido, rápido, rápido Rapidão Boa, boa, boa Tamo já aqui no meio Já uma vantagem boa Vamos pegar esses diamantes Ó, aquele cara ali Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Já vou combar, já vou combar Já vou combar Não tá dando repulsão pra ele Matei, matei Boa Beleza Já vamos pra nossa ilha de novo Antes que ele volte Eu acho que se eu não me engano é aquela ali Eu sei Boa Corre, 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 corre Vou pegar esses Ferro ferrado O cara já tem peitoral de ferro Beleza Nossa, o segundo tá indo bem, galera Muito bem Ó, aqui já tem bastante ferro Tem ouro ali Vou pegar esse ouro também Aqui tem um baú Beleza Temos baú na nossa ilha É uma vantagem boa Vamos pegar comida Vou pegar esse daqui de comida Opa Vai Aí Cinco tá bom Eita, não dropa não Calma aí Eita Susto Nossa, galera Tô me assustando com esse negócio Peraí, peraí, peraí Calma aí Preciso Eu preciso de uma armadura de ferro Cadê a armadura de ferro? Usa de ouro E daqui Beleza Não quero o peitoral Não, já sei Já sei O que a gente pode fazer Deixa esse peitoral aqui no baú Cadê o meu peitoral? Ah, deixa quieto Deixa ele pra lá Aqui Deixa Dá pra ele aqui, ó Beleza Estamos no time, né? Então vamos ajudar um aos outros Vamos aqui pegar esses ouros Que ele vai precisar E eu vou aproveitar e tentar comprar uma picareta de diamante Vamos aqui Comprar a picareta de eficiência Vamos comprar também Armadura de ferro Boa, galera Tá mando bem Cara, tá mando bem Vou deixar essa calça aqui Caso a gente morra Pronto, galera E eu precisava comprar uma Uma espada melhor, né? Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa seu like Não se esquece Deixa seu like favorito Que é muito importante Se inscreva no canal Se for inscrito E o vídeo foi esse Tchau E fui E teremos a parte 2, beleza? Então deixa seu like E...